Chamou a atenção aí na reunião, Letícia? Na verdade, Salsiciana, é sobre um título que a Câmara de Maringá recebeu pelo terceiro ano consecutivo. Porque a Câmara de Maringá foi reconhecida então como a mais eficiente da região sul do país e a quinta do Brasil. Isso em relação aos municípios que tem entre 300 a 500 mil habitantes. Por isso, vou conversar agora com o presidente da Câmara. Presidente, boa tarde. Você acha que esse título de Maringá pelo terceiro ano consecutivo é por conta do quê? Bom, uma série de coisas que acontecem aqui na Câmara, por exemplo, a eficiência pelo terceiro ano consecutivo, porque tudo quanto é projeto, seja de vereador, seja do Poder Executivo, que vem para essa casa, nós não seguramos projeto nenhum. Então, os membros das comissões permanentes, o setor jurídico também, então, leva tudo em conta essa situação. Então, nós temos uma agilidade aí na discussão dos projetos, tudo. Então, logo, logo, quando o projeto cai nessa casa, nós já trazemos para o plenário, porque já passou por todos os setores. Até o sistema de votação também chama a atenção, que é bem mais ágil. Exatamente. Nós temos esse painel eletrônico, nós não somos tão rápidos quanto o Sardim, mas nós fazemos com bastante agilidade através do painel eletrônico. E também tem que se levar em consideração a economicidade da Câmara. Os vereadores ganham salário baixo, comparando com outros municípios, no porte de Maringá, e também a quantidade de vereadores. Nós temos também uma cidade desse porte de 430 mil habitantes, nós temos 15 vereadores, sendo que cidade, muita cidade, que tem apenas 3 mil habitantes, tem 9 vereadores. Muito obrigada, presidente, pelas informações. Parabéns, então, novamente, pelo título. Está aí, Salsicha, a Câmara de Maringá está sendo reconhecida, não só aqui na região sul, mas também no Brasil. Está aí, parabéns. E muito obrigado ao presidente da Câmara, Mário Rossocava, falando. Eu gostei do Rossocava, falou, nós não estamos com agilidade igual o Sarangui, mas nós estamos tentando aqui também. E o reconhecimento veio através dessa homenagem merecida à Câmara de Maringá. Vamos seguindo! E aí, o Vale Soar!